A produção de grãos no Brasil deve ultrapassar 193 milhões de toneladas. A estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representa um aumento de quase 3% em relação à safra passada. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 193 milhões e 600 mil toneladas na safra 2013-2014, quase 5 milhões de toneladas a mais do que na safra passada. A estimativa é do último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta terça-feira. O clima favorável foi o fator decisivo para a recuperação das lavouras de milho, segundo a Conab. A produção registrou um aumento de 2 milhões e 300 mil toneladas em relação à pesquisa do mês passado. A grande surpresa consolidada é o milho segundo a safra. Estamos numa expectativa bastante forte com o trigo também. Por quê? Porque o trigo ainda está, o plantio acontecendo, ele vai só se consolidar lá por agosto, setembro, quando inicia a safra. Mas a expectativa é o crescimento de 2 milhões de toneladas, com a possibilidade, se o clima for favorável, poder superar as 7 milhões de toneladas. A preocupação da Conab é com as chuvas do sul do país nesse período, que podem afetar o cultivo do trigo e a colheita do feijão. Mas o governo continua otimista para alcançar os resultados previstos. A expectativa toda, segundo a safra, é de um clima bastante favorável. Os prognósticos são de normalidade para até agosto, o que indica uma estabilidade nos números que nós apresentamos.